O coração tá disparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Não te amei, fui sincero, te quis e você Sabes isso, eu não merecia isso Pra mim não tem volta Já chega Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz da gente Aqui você me causa febre De uns 40 graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto tanto faz Eu não te deixaria por uma aventura doi Nem te trocaria por qualquer outra pessoa Só pra matar a vontade O crime não compensa Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá Apague a luz e vem, vem se deitar, meu bem Já pego o cobertor pra me cobrir de amor Mas não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Em frente à estrela, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Essa é a minha chance É agora, eu não posso errar A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver o seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser Eu trago minha cama